Legendas por TIAGO ANDERSON 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 Darius must discover the source of the Mecassiatis combat clones and put an end to their proliferation. He will be accompanied by Lothair the Inquisitor, Lanus the Thalion, and Zelia the Pyromancer. Their goal is to find one of the secret underground laboratories where the Technomancers develop their clones. The frequency of Syhar attacks leads them to believe that a Scorpion laboratory is situated relatively close to the front line, so that enemy ranks can be easily replenished. Lanus, an exceptional scout, has already narrowed down the search zone. The squad has spread out in order to best cover the area, but the Syhar are lurking. It is often said that close to the many ruins which litter them. Ok, pessoal. Basicamente, isto é um jogo com 4 facções, pelo que me deu a entender. E estamos a lutar pelo Ragnarok. E vamos começar desde já a procura de uma base... Talvez com um pouco de detetorio pelo caminho. Isto é um jogo muito ao género do Diablo. Cá está, vocês jogam correto. Portanto! Oh! OK! Holding down, Maw's wheel, OK? Rated! OK! Espera lá! Assim! Exatamente! Roda-se a camara! E assim fazes zoom e tiras-zoom! Então, vamos assim... Ui! Está aqui um creme ao já! Em nome de Merit! Para a noite! Boa! Boa! Ainda bem! Ui! Já vejo ali dois! Vamos refinfar naqueles dois! Ok! Não quer fazer safe nenhum! É isso! Vai refinfar nos gajos! Oh! Já está aqui um ba... Oh! Dois! Ah! Refinfa-lhe! Sorry! Sorry! Ataca! Eu sou mais fácil agora! Bem, vamos continuar o nosso caminho! Eu aqui o meu amiguinho! Ora! Está aqui um bicho! Chega-lhe! Tumba! Ixi! Porco! Não usa o Mega Power? Ah! Pensa aí! Isso! Aposto! Dois! Mais uma. Mais uma. Lá! Porra! Porra! Vá! Ui! O que é isto? Um. Estão. Bataram aqueles dois? Depois é o que? Ui, fala boa, dá maluco acho. Deixem-me se assinar o meu time. Não, é este que vai fazer assim. Não? Sim? Ah, Jesus, não. Sim. Para a luz. E já temos quatro. Como é que tu vais pá? Ah, pensei. Ok, consegui safar aqui mais uns jogadores. Vamos juntar estes todos. E vamos à loucura. Bom. Ainda bem. Ora, temos aqui os nossos quatro heróis. Estamos numa zona santuária. Temos ali um baú. Right click on the chest. É mesmo isso que vou fazer. Bandage. Ok, tá-se bem. Vai lá, gente. Tá bem, melhor. Eu já percebi. É na boa. Estou aqui dois caramelos e vai ser agora. É festa. Tumba. Gaja manda longe. Tumba. Tumba. Bate as minha gaja, pá. Não é. Sim! Qual é? Todos juntos. Para lá. Deixe-te dizer assim, pá. Por baixo ou por cima. Parece-me bem. Vai ali ir a mais dois caramelos. Ui! Um bicho. Aqui um bicho feio. Tumba! Pá! Iiiiixa pacheco! Tente pichei no bicho feio! Até vocês não veem pá! Olha as maricas! Tumba! Tudo afirmado mesmo! Má nada! Limpeza total! Estamos com os quatro! Continuar o nosso caminho! E agora? Parece que estão aqui mais algumas armas para mim! Pá! É isso mesmo! É isso mesmo! Tinha armor e weapon point! Ok! Parece-me bem! Agora parece-me seguir por baixo! E temos quase no nosso objetivo! Quase, quase! Entendido! Onde está a balinha no mapa? Ui! Desapareceu! Não. É a balinha no mapa! E o-o-o-o-o-o! Vamos ao próximo, estava aqui mais um Dá-me a impressão que não digo o que é correto Que era lá para trás Ok, o que é que? Que porrada é? Que porrada é? Que porrada é que eres? Que porrada é que eres? Toma uma Ixa Olha Dando um monstro feio Olha-me já que é o outro já, vá Fie-me já neste É o nome de Merit Vem se soube aqui vida do pessoal Ui, tenho um cais a morrer Não se dá Ah Ah E vai ser sobre ele Cap-orco Se não se faz Target needed Ok, não Ui... não é não Para a luz. Para a luz. Agora vou reparar que não mexe assim do nada. Ah pois é. Mas mesmo assim enche-lhe. Foram. Por uma vez. Mais dois. Mais dois. Mais dois. É isso. Arriffa-lhe. Pumba. Próximo. Em nome de Merit. Para a noite. O que temos aqui? Bandage. Ok. Whatever. Pronto basicamente é isto. Confrontation é isto. É um jogo. Interessante. Meia estratégia. Meia ação. Pronto pessoal. Se gostaram deste vídeo. Deixem os vossos comments. Deixem também. Um likezinho e favorito. Não se esqueçam. De partilhar este vídeo. Com os vossos amigos. Nas vossas redes sociais. Procurem também lá. CCCOBY. Tanto no Facebook. Como no Twitter. Basta só. Pesquisarem. E não se esqueçam também. De subscrever o canal. CCCOBY. Overem out. Fui. Tchau.